Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo seguinte, hein pessoal? Hoje a gente vai fazer uma pescarinha embarcada aqui com os nossos amigos, né, do Pescando com Amigos num barco do nosso amigo Paulo Matiaso, aqui ó, aqui tá a embarcação, certo? A gente vai sair aqui desse Pir da Figueira, São Sebastião Estamos em 15 pescadores, 15 amigos hoje Galera toda aí, ó, reunida, os parques já tudo organizado, galerinha toda aí, ó Todo mundo já batendo aquele papo Isso aí, já tá todo mundo praticamente arrumado, galerinha ali, ó, tudo já esperando Tudo prontinho, vamos pegar a Lula hoje? Vamos arrebentar, né? Galera, vou falar a verdade pra você, viu? Se a gente não pegar a Lula, pelo menos churrasco a gente vai comer pra caramba Porque tem muito churrasco aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou mostrar aqui, ó E por dentro aqui, ó Tá todos os nossos amigos aí, todo mundo reunido O Jones ali, ó Dorilo Que é Moel Ó, já sei, nós todo mundo, Leandro, Carl Jones Esse aqui é o Pedrão Vamos fazer ele pra gente também Nós vamos quebamos hoje, atrás da fuga Bora Eu tava falando isso hoje Eu acho que vocês conhecem O Claudio Jones Ah, não, é Olavo Meu Deus do céu Azedona é pescaria Aí, ó Paulão na área Paulão, Cagatron Esse aqui é o marinheiro hoje nosso aqui, ó Esse aqui é o Mateus Rapaziada, bom dia Não, não, tia, aso pesca embarcada aí Pescaria de rio, ó Hoje vai ser estoura, né, vai? Vai ser da hora, hein Vai acabar com tudo lá Vai ser estoura, hein, Mateus Vai ser da hora, galera Esse aqui é o Luquinha Que também vai guiar pra nós hoje aqui, ó Só na tranquilidade, Cagamundo Bora, Luquinha, ó Isso aí, ó Ozeas, Santana E galera toda aí Pescaria organizada essa aqui, ó Olha aqui a churrascada que vai ter hoje, ó Pão de alho Várias carnes aqui, ó Gelo Pra caramba aqui, ó Olha isso, ó É muito gelo aqui, galera E churrasco que não falta aqui, hein Isso aí, ó Olha o Claudio Jones lá Tá ansioso, tá ansioso Ó, tá até olhando em cima do barco, tá Vai subir ali Isso aí, galera Vamos embora Que a ponte tem muitos peixes aí Fui Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 E aí